filmando um pouquinho agora de dentro da água olha só que coisa mais linda essa planta olha que lindo isso aqui com a eliane ele muito mas olha só que água a gente só faltava só uns peixes que ficar lindo mesmo é uma montanha no meio da montanha essa esse lago que essa aqui onde estamos pisando é feito mas ali o rapaz falou que é tudo natural a água vem lá de cima do morro cheio de nascente aqui é muito muito rapaz vai pular vamos ver se vai pular mesmo aqui o rapaz foi tem cinco metros três metros a sereia lá sereia atravessar lá ó ó sereia ó ó nossa que lugar lindo ó bambuzal ali pessoal embaixo fazendo churrasco a cara tirando fotos falar então ó que lindo que ele é um trampolim ó olha que é o meu corpo na água o corpo da 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 cara na água tá lá eliane mergulhando é boiando ó transparente olha o passarinho que lindo e aí a eliane tá vindo nossa que lugar minha nossa a eliane chegou atravessou ali onde ali a alia está passando é bem fundo cara falou que é de três a cinco metros negado ali olha mais fundo ali é seis metros mais ou menos que tanto é que tanto é que tem um trampolim ali porque ele é bem fundo ó mas ele fosse em volta e sempre colocar alguma coisinha as crianças se por acaso cair ali é mais é mais rosa olha só nossa que lugar maravilhoso nós fica num buraco uma lá um lago no meio de um buraco assim em cima da montanha é uma fazenda valeu eliane valeu valeu pessoal novembro dois mil e dezoito alagoas atalaia valeu